E aí pessoal, voltando aqui, Brothers A Tale Of Two Sons, depois de um longo tempo sem colocar vídeo aí de Brothers, estou voltando, exatamente do ponto que eu tinha parado. Nessa área, que eu saiba, tem algumas conquistas. E aí? 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 de quebra-cabeça, puzzle tem muitos anos que eu não jogo nenhum jogo assim de puzzle então estou um pouco enferrujado aqui é só para ver a área mesmo tem uma torre ali não sei porque, mas lembra aquelas torres de Dark Souls aquela que tinha um gigante que ficava tirando flecha no Dark Souls 3 é só para ver só para ver não sei se ele é só para ver mas temos menos que tem um gigante que tem um gigante É lá em cima que eu acho que tem uma conquista. Antes de ir lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só pra ver se tem alguma coisa mesmo. Boa noite. É, tem que ver aqui o que é preciso fazer. Tem que ver aqui. Tchau. 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 É, uma das conquistas tem a ver com esse cara aí. É, uma das conquistas tem a ver com esse cara. É, uma das conquistas tem a ver com esse cara. E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Agora a gente vai fazer outra conquista Fica aqui perto mesmo Aparentemente tem uma posição certa aqui e pronto. Fôlego renovado. Feito aí essas conquistas. Então vou encerrar esse vídeo aqui. Deixar ele bem curto. E na próxima eu já posto aí a continuação. Obrigado a todos que estão assistindo mais esse jogo para o canal. Obrigado a todos. Valeu. Fui. Fui.